Informações sobre a devoção da Sagrada Cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor disse que os sofrimentos suportados pelo seu corpo foram como uma gota no oceano, comparados ao sofrimento que sua alma suportou. Nosso Senhor disse que gostaria que a festa da Sagrada Cabeça fosse feita ou na primeira sexta-feira após a festa do Sagrado Coração e que fosse feita uma adoração pública em honra e reparação e contrição contra os outrages e pecados continuamente cometidos contra ele. Teresa Inson, que recebeu as revelações, disse A Sagrada Cabeça é de maneira especial a morada do Espírito Santo. Aqueles que tentem por palavras ou atos atrasá-la ou rejeitá-la serão como vidro que serão derrubados ou como um ovo arremessado contra a parede serão despedaçados e serão como nada e secarão e apodrecerão como grama nos telhados. Mesmo a devoção ao Sagrado Coração é incompleta sem a devoção à sua Sagrada Cabeça. Ele desejaria agora ser coroado e reconhecido como a sabedoria do Pai e o verdadeiro Rei dos Reis. Nosso querido e abençoado Senhor deseja que sua Sagrada Cabeça seja honrada como o altar dos poderes de sua Sagrada Alma. Em torno de sua Sagrada Cabeça brilhou uma luz de indescritível luminosidade e beleza como se houvesse um sol que cintilava doze magníficas pedras de cristal refletindo as cores do arco-íris. Será a grande devoção da Igreja nos tempos finais. Me faz tremer de terror os castigos que ele tem guardado a todos que vierem atrasar ou tentarem atrasar o avanço dessa devoção celestial, pois suas mandíbulas eles irão serão lacrados como os leões nas cavernas em que Daniel foi jogado. Eles serão despedaçados e serão como nada. A Sagrada Cabeça é o altar dos poderes da alma. A cabeça é também o centro de todos os sentidos do corpo e que essa devoção é o complemento não apenas da devoção ao Sagrado Coração, mas a coroação e perfeição de todas as devoções. E ele me mostrou como a adorável trindade seu batismo revelou ao mundo que essa devoção especial por sua Sagrada Humanidade é o tabernáculo das três vezes Sagradas Trindades e que São João especificamente falou sobre essa devoção, pois o mais alto revelou a ele que deve ser assim adorada antes do fim do mundo.